Confete Confete É assim o colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver da fantasia que veio Confete, confesso que chorei Chorei porque lembrei o carnaval que passou Aquela solombina que comigo brincou Ai, ai, confete Saudade do amor que se acabou Confete Pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver da fantasia que veio Confete, confesso que chorei Confete Pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver da fantasia que veio Confete, confesso que chorei Confete Confete Pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver da fantasia que veio Confete 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 Copete Confete Confeto Que chorei Chorei porque lembrei o carnaval que passou Aquela solombina que comigo brinco Ai, ai, ai confete Saudade do amor que se acabou Compete, negacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver da fantasia que eu dei Compete, compete o que chorei Compete, compete o que chorei